E aí galera, seja bem-vindos ao canal Dump Miniaturas, eu sou o Murilo e se você ainda não é inscrito no nosso canal se inscreva, ative o sininho, deixe seu like, seu comentário que eu vou estar lá respondendo vocês No vídeo de hoje recebemos alguns acessórios para saber o nosso projeto, então fique pro vídeo E aí galera, então vamos ver o que que recebemos aqui hoje do projeto da Saveiro Vamos abrir aqui o pacote Daqui a pouco a Saveiro está pronta A gente ir para os eventos Vamos ver o que é Ah, esse é o farol de milha Do para-choque Chegou as grades O que que é esse aqui? Ah, esse aqui é o vidro do... o vidro do milha O que é esse aqui? Vamos curta aqui Os mostram aqui como vocês Chegou Chegou as vinilhas, tem outro aqui e também uns chicotes para estralar, vamos ver o que é essa caixinha aqui também, vamos abrir ela aqui, vamos ver o que tem, agora vamos ter falão de milho, nosso para-chote do Gol G7, essa veirinha vai para o outro, vamos ver o que veio aqui, vamos abrir, são as maçanetas brancas para nossos radeiros, aí então galera, as peças que chegaram hoje, foi os farados de milha, uns pingos de brinde, e as maçanetas brancas, é isso aí galera, valeu, deixe seu like, seu comentário e tamo junto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí